É loucura total, a Senza Móveis está fazendo troca de mostruário. Eu sempre digo, quer decorar sua casa, arrasar, sem medo de errar? Vem para a Senza Móveis, porque tem peças lindíssimas, peças assinadas, peças de design e peças muito acessíveis. O importante é você ter bom gosto na hora de decorar. A famosa que todo mundo procura, a Charles M's, tem aqui. E é pronta entrega para você. Por exemplo, a Charles M's está saindo agora por 10 parcelas de R$ 599. Pode comparar no mercado, comprou? O Puff é presente e você sabe que é aquela poltrona 100% couro maravilhosa. E tem outras cores também. Agora anda pela loja, você vai encontrar aqui muita variedade. Tem estofados de diversos tamanhos, o Chesterfield, tem mesa para sua sala de jantar, a Sarine. Tem peças também do grupo Natuzi, a pronta entrega, que é aquele sofá de couro italiano maravilhoso. Falando em couro, tem sofá 100% couro, dois lugares por 10 de R$ 299, mas tem diversos modelos. Avenida Europa 602-3898-0037.